Existe um ponto que é vital para o negócio de tecnologia no Brasil daqui para frente. Já é um problema para trás, mas é um problema difícil de solucionar, que é assim. Gente, o grande problema hoje é people. É assim. A gente tem, há cinco anos atrás, nós tínhamos dados da associação, da Brascom, de em torno de 40 mil vagas em aberto em 2015, 2016, para tudo, todos os skills de tecnologia, desenvolvedor, arquiteto, DBA e tal. Hoje a gente já bateu 100 mil agora com a pandemia e a gente tem uma necessidade para os próximos três anos estimada em torno de 250 mil pessoas. E aí você vê um paradoxo, porque um país de 14 milhões de desempregados, 100 mil vagas em aberto em tecnologia. O Brasil pode ficar com o futuro comprometido? As empresas brasileiras de software podem ter o futuro comprometido por conta da educação? Sim. O problema é que hoje a gente não forma gente suficiente, a gente não se preocupa com isso, não existe política pública para isso, o apoio é muito baixo, quase zero, de uma mega oportunidade de a gente virar um polo de tecnologia global. Nós podíamos estar exportando serviços, software para o mundo inteiro, isso é uma bandeira já que eu já milito nela tem quase 20 anos. A primeira vez que eu participei de um evento foi em 2000, 2001, sobre isso aqui na Câmara de Comércio, falando sobre esse negócio de exportação de software, o Teton tem 20 anos que eu estou nessa brincadeira aí, e nada foi feito de concreto. O que está sendo feito agora diferente de antes é porque as empresas resolveram tomar um pouco da rédea disso e começar a fazer um pouco do papel social que a educação pública, enfim, não faz. Então, você vê hoje, a atratividade do Brasil é altíssima lá fora, do ponto de vista de inovação, criatividade, a gente tem bons profissionais aqui, só que eles não têm o suficiente nem para atender o mercado interno, que dirá atender o mercado global, como uma Índia brilhantemente fez lá atrás, e primeiro ensinou inglês para todo mundo, depois ensinou matemática, ciência, tecnologia e engenharia, aquela siglazinha do STEM, o STM, os países que conseguiram se deslanchar foram aqueles que investiram em educação e STEM, science, matemática, math, engineering e technology, e a gente não fez nada, a gente ainda é o país que forma mais humanas do que exatas, não que humanas sejam um problema, mas tem que ter um equilíbrio nisso aí. Então, o nosso sucesso está fadado ao fracasso, porque a gente pode ter, a gente já está tendo uma oferta global gigante, a gente tem um outro ponto hoje que é super importante, que é a liquidez global, grana, muita grana represada, O que essa depressão econômica causou agora recentemente foi poucas opções em termos de investimento, globalmente falando, muito dinheiro represado sem ter onde colocar, porque as taxas de juros globais caíram todas em função de contenção de pandemia e de inflação, e para estimular também o consumo nos países todos, aí só sobrou o negócio de bolsa. O mercado de capitais no mundo inteiro é o que tem hoje para a janta, para você fazer investimento. Então, existe uma liquidez de dinheiro global muito grande, esse dinheiro está sendo alocado em projetos e empresas nos países, e o Brasil poderia estar sendo um destino de alocação de recursos global, mas, por outro lado, quando o cara olha essa realidade e fala assim, o que adianta eu botar dinheiro no Brasil se o Brasil não tem base de sustentação para um movimento de crescimento, vamos dizer assim, um crescimento mais acelerado. Então, existe uma abundância de recursos financeiros, mas a gente não tem a base. Isso é o que vai comprometer o futuro do negócio. Você vê, a exemplo disso, os movimentos de bolsa agora no Brasil, as empresas de tecnologia estão bombando. Todas as aberturas de capitais foram feitas aí no ano passado. Em plena pandemia, todas estão com ganhos acima de 100%. Dobrou o valor do IPO inicial, a ação inicial, comparado com hoje, a gente tem casos de 560% hoje. Uma empresa que fez exatamente há um ano atrás, uma empresa tradicional, não era de tecnologia disruptiva, você sabe quem é, fevereiro do ano passado. Fiquei olhando aquele IPO e falei, será? Essa empresa tem 30 anos, será? A empresa não era tão grande. Hoje, a ação está valorizada a mais de 500%. A gente teve, no final do ano, uma outra empresa, com um faturamento menor que 300 milhões, conseguiu captar quase 900 no IPO, e hoje a ação está batendo 157%. Então, existe uma carência de papel de empresas de tecnologia. Porque é o Brasil? Não, porque é o mundo inteiro. Quando você olha o mercado de capital global, entre as top 10, papéis mais transacionados nos Estados Unidos, 6, 7 são de tecnologia. Por quê? Porque está vendendo o futuro. É isso que está sendo vendido. É o futuro, é automação, é escalabilidade, é robotização, é mudança no estilo de vida. É tudo isso, né? E a pandemia veio e acelerou 3 anos e 6 meses. Então, piorou a nossa situação, Ana, no final. A gente tinha um compasso mais lento, né? Agora, o buraco ficou bem maior, porque essa aceleração que veio do ano passado criou um abismo com relação ao gap de gente especializada. Então, o que vai comprometer a gente é a educação, realmente é a base ali, ter mais gente voltada para esse setor. Infelizmente, não tem política pública, o governo está preocupado com outras coisas, com a eleição de 2022. Então, assim, a gente tem tentado fazer nos grupos de empresários, alguns movimentos, até tem um que eu participo, que é o MFD, Meu Futuro Digital, que é uma iniciativa de empresários, de empresas, que tem alguns apoios, mas focado na formação de base, né? Afinal, o cara a desenvolver linguagem de programação, banco de dados, infraestrutura, teste, o ciclo todo de produtos. Isso eu estou falando da base, não estou nem falando de laboratórios de experimentação, né? Que são coisas que a gente também tem que construir. Porque também não adianta virar só um celeiro de mão de obra, né? A gente tem que virar um celeiro de tecnologia, fim. Eu acho que o caminho não é virar um grande BPO como a Índia, né? Que só tem mão de obra, mas não faz nada. E produto, assim, quem faz o produto final é o americano, o europeu, né? Acho que esse seria o caminho. E aí Vamos lá.